MÚSICA Esta semana, no Salão de Jogos, vamos tentar salvar a humanidade a bordo de uma pequena nave num shooter horizontal a lembrar-o das máquinas arcade com o Remote Life. Sejam bem-vindos a mais um Salão de Jogos. Hoje trazemos o jogo Remote Life. Este é um jogo feito apenas por uma só pessoa e, parecendo que não, é também um jogo super simples e que faz recordar os jogos de máquinas arcadas, mas não só. A te faz-te lembrar o... Gradius. E o Retrogan também. E o Retrogan. Sendo que o Retrogan tem um ambiente um pouco mais 3D, um pouco mais também polido. Este é apenas feito por uma pessoa e, devo dizer, que até está bastante fixe. O jogo é um shooter horizontal, portanto estamos a conduzir uma nave na pele de John Leon, um comandante e a única pessoa que quer tentar colocar a sua pele em risco para salvar a humanidade, de uma espécie de uma nave alienígena que apenas pode ser derrotada indo para dentro dela. E por isso mesmo temos aqui um conjunto de várias fases em que, no final de cada uma das fases, temos um boss para destruir. Há moda antiga, como nos outros tiros. Há moda antiga. Vamos apanhando vários tiros diferentes, não é? Aqui há vários ataques, digamos assim. Temos três slots, temos uma espécie de uma metralhadora que basicamente tem tiros infinitos e depois temos power-ups que vamos encontrando que vão se gastando. Portanto, não é como, se calhar, outros jogos tradicionais onde tu apanhas power-ups e os power-ups ficam ativos e ilimitados, aqui aquilo que acontece, cada uma das slots tem um ataque ilimitado, uma metralhadora, uns mísseis e também uma espécie de uns rockets e aquilo que acontece é que depois, sim, podes, através do botão do RB, podes trocar entre as três slots para utilizar e também gerir da melhor forma possível essas mesmas armas. Algumas não podemos bater contra nada, não é? Não podemos bater contra nada. Senão perdemos vidas, temos ali cinco vidinhas, até porque se há uma das coisas que acontece neste jogo é como tem um ar muito alien breed, eu não sei se te recordas desse jogo do alien breed, portanto, em que tens, é sobre os aliens e em que tens, os cenários são muito idênticos com aquilo que são os adversários, os inimigos, os bichos e, portanto, às vezes tu julgas que estás a atacar um bicho e estás a ir contra uma parede. Portanto, isso também acontece e também coloca aqui uma certa dificuldade. O jogo é também, a nível das suas mecânicas, aquilo que se apelida de um twin stick shooter, isto é, comandamos a nave com o analógico esquerdo, comandamos para onde disparamos com o analógico direito. A nível de teclas, ainda temos também, através do botão da ação B, para utilizar aquilo que são umas bombas. Umas bombas é como se fosse tipo o ataque especial daquilo que, por exemplo, varre tudo o que tiver à frente. O jogo, a nível de interesse, a nível de história, é tão básico e tão simples quanto isto. Também não há muito mais para explicar. É o jogo de uma pessoa também que está já a desenvolver a continuação deste jogo. Posso já dar conta disso? O Remote Life, acho que se chama Afterlife e aquilo que vai acontecer é que não vai ser apenas jogado com uma nave, mas também uma espécie de Metroidvania, portanto, com uma personagenzinha que podemos utilizar. Aqui temos uma espécie de mini-boss ou um boss de entrefazes e eu ali utilizei aquilo que é Cluster Bomb, que era o especial para tentar derrotar e também perdi uma vida com essa utilização. É pena não dar para dois? É pena não dar para dois, é um facto. Coisa que os outros jogos tinham, o Gradius e assim, exatamente. É um jogo também que, curiosamente, apesar, e estamos aqui a jogar num nível básico e também através de um nível de dificuldade bastante fácil, mas ao longo das fases vai-se percebendo que o jogo é muito, muito difícil. Mas isso faz parte do ADN deste tipo de jogos. Também é verdade. E aquilo que acontecia era mesmo para meter moedas, não é? Claro, claro. Aqui não temos créditos extras, mas temos apenas vidas. Não há muitos locais onde se ganha vidas. É muito esporádico e é um bocadinho random que isso aconteça. E depois as fases são todas guiadas através desta música tecno, que é para dar adrenalina e para estar... Portanto, para estarmos... E ir contra as paredes também, como se percebeu. Mas o jogo, pronto. Chega aqui... Aquilo que eu disse também na análise que já está disponível no Salão de Jogos.net, aquilo que eu disse é que as fases, às vezes, são demasiado longas para chegarmos ao boss. Porque não chegas ao boss e depois podes enfrentar o boss, às vezes, que forem precisas para o derrotar. Não, tens que sempre fazer a fase. Portanto, os boss, às vezes, são... Ou seja, perdemos agora... Sim. Portanto, eu só tenho uma vida, tenho que ver se apanho aquela. Consegui apanhar. É tentar perceber a manha dos movimentos do boss. Já percebi que ele faz estes movimentos e que só dispara quando chega perto. Ou seja, é daqueles jogos que a primeira vez vais lá, só para ver o que é que dá e depois... Ok, agora já sei como é que... Pronto, ok. Já sei que este movimento e que ali estou relativamente seguro. Portanto, utilizar as armas todas têm à disposição os cluster bombs, porque conseguem. Os bosses também têm estas pequenas mutações de três fases, em que se transformam em outras coisas. E aqui, por exemplo, vão-se desmultiplicar. E aqui tem que estar atento de onde é que eles vêm. E pronto, chega-se perfeitamente ao fim desta missão e entra-se naquilo que é a próxima missão e por aí à frente. Que é a mesma coisa, com cenários diferentes, com inimigos diferentes, com um boss diferente. Acaba por ser mais nostalgia. Sim. Para devolver aquela nostalgia dos salões de jogos. Sim, sim, sim. Em que lá íamos gastar moedas de 100 disputas. Já. Basicamente, como podem ver, muda o ambiente, mas a ideia é a mesma. É um jogo bastante simples, está disponível para Xbox One, Xbox Series S e X, devido à retrocompatibilidade, também para PlayStation 4 e PlayStation 5, da mesma forma. Ainda está disponível também para PC através de Steam. Nós voltamos para a semana com mais outro jogo no Salão de Jogos. Tchau, tchau. Para a semana no Salão de Jogos, o futebol de rua 5 contra 5 entra num nível nunca antes imaginado. sem regras e com as personagens do universo Super Mario em Mario Strikers, para a Nintendo Switch. Por isso, não percam.